O grande desafio de trabalhar com a análise do discurso, sobretudo para os que estão iniciando a análise do discurso, é por onde começar a puxar o fio desse novelo tão intrincado que é a dele. Então eu tenho feito isso há algum tempo, de dar uma certa concretude para essa discussão, que é sempre tão teórica, tão abstrata e, por vezes, tão difícil de compreender. Confeccionem uma banda de meios, uma fita de meios. Em aula mesmo. Então eles trazem o papel, eu peço sempre uma gramatura não tão fina, e se não tem dois tipos de papel para mostrar justamente a questão da bidimensionalidade, da unidimensionalidade, colorido, enfim. E ao final, então, eles entram nesse processo meio sem saber por que eles estão construindo aquilo, mas se divertem, enfim. E aí, então, a partir daquele processo, eu começo a fazer com que cada um experencie a sua própria fita, tentando passar com o dedo, com a caneta, por sobre a superfície externa, e perceber que, de repente, aquela superfície externa passa a ser a interna. E eles se surpreendem de perceber como que uma folha de papel, que em princípio é bidimensional, tem a parte externa e a parte interna, a parte superior, a parte inferior, a parte de fora e a parte de dentro, como é que aquela bidimensionalidade desaparece e se torna unidimensionalidade, uma única dimensão. Bom, esse é o pulo do gato para entender um pouco como é que se movem e como é que se constituem os conceitos da lei. A partir dali, eu começo a trabalhar com o conceito de sujeito para mostrar como esse inconsciente, a gente passa por muito tempo na superfície, esse consciente aparecendo, mas esse consciente passa ao inconsciente sem nenhum sinal prévio, sem que se possa anunciar isso. Esse inconsciente, que era o avesso, irrompe no lado direito de uma forma sem controle. Então, não há distinção entre a parte interna do sujeito e a parte externa do sujeito. E a mesma coisa com a língua. Aquilo que está no lado externo da língua, é aquilo que a gente consegue estruturar no intradiscurso, no fio do discurso, de dá-lo uma linearidade e dá-lo uma visibilidade. Mas para que aquela estrutura apareça, existe um acontecimento ali que sustenta a sua estrutura. Então, também na língua, nós temos uma parte que é a parte visível, que sustenta, que faz com que a língua possa se manifestar enquanto estrutura significante. E tem uma parte também que faz também ela significar, mas se dá pelo furo, pela falha, pela ausência. E essa fita do Medos, acho que me fez entender melhor a noção de torção, que a psicanálise também trabalha com essa noção da torção do sujeito. Ou seja, essa virada que há no sujeito, e é da torção do sujeito que o inconsciente se manifesta. É na torção da língua que o equívoco se manifesta. É na torção da historicidade que a contradição aparece. Então, a torção é justamente esse movimento desestabilizador, tanto do sujeito, quanto da língua, quanto da história, e que fazem com que esses conceitos possam significar. Tentando fazer uma analogia dessa banda de Medos, eu, em umas férias na praia, eu acompanhei um trabalho bonito, daquele trabalho coletivo dos pescadores, e aí os turistas que estão ali também na venda da praia, ajudando a puxar uma rede. E é uma festa quando a rede está pesada, e tem muita gente que tem que ajudar. Ah, eu mesmo fui para aquela festa, aquela alegria. Mas depois eu fiquei pensando naquela rede, naquela figura daquela rede. Ou seja, o que que tornava tão pesada aquela rede? Porque ela tinha furos. Ela tinha os fios, e ela tinha os furos. E se não, os furos eram tão importantes quanto os fios tramados, para poderem, na verdade, capturar o que interessava aos pescadores, que era o peixe. Mas precisava ter esse espaço de vazão, de escape, de fuga. Então, eu sempre trago essa metáfora da rede, por onde o furo, o furo e o fio, aquilo que está presente, o que está ausente, tem a mesma importância para o efeito que se quer alcançar. Então, a análise do discurso, ela requer, pela complexidade do quadro teórico, e a gente construa essas imagens e pense nessas topologias para entender um pouco os conceitos. E, por fim, uma outra topologia que me parece bastante produtiva é a do nó borromiano. E vejam, a gente está falando de rede, de nó, de fita, de certa forma, a gente tem um campo semântico comum aí, que é, que dá a urdidura de, quando se fala em discurso, a gente fala em um tecido, e esse tecido constituído dessa trama de fios que se intrincam. O nó borromiano ajuda muito quando eu quero que eu defini exatamente quais são os conceitos chaves que eu tenho que mobilizar para analisar o material sob análise. Então, é uma provocação que eu faço difícil, uma provocação que eu faço em geral para os alunos que estão com alguma dificuldade de definir o objeto preciso, ou da dissertação, ou da tese, enfim. Ou seja, eu tenho que encontrar três conceitos que apareçam de tal forma entrelaçados que eu não posso puxar um elo sem que os outros também se desamarrem, se desfaçam. Não é como os Jogos Olímpicos em que eu vou acrescentando um conceito, um continente ao lado do outro, e se eu quiser suprimir um continente, eu tiro um elo olímpico, se eu quiser acrescentar, eu acrescento mais um. Não, no nó borromiano nós estamos inestricavelmente presos a esses três conceitos. E o nó é produtivo, para a gente pensar, por exemplo, vamos pensar no sujeito, na língua, na história, cada um numa desses árvores, dessas esferas, vai ter um ponto em comum onde eles se cruzam. E esse ponto em comum não tem um preenchimento fixo. Cada um vai preencher aquele nó, aquele núcleo, com aquilo que mais está chamando, afetando no momento. Então, é outra topologia da psicanálise, do Lacan, com toda a complexidade lá do Lacan, que eu simplifico para usar o recurso visual desse entrelaçamento indissociado. Então, a D também nos faz ser ousados, como você sabe, mas também criativos, por vezes, para tentar enfrentar os desafios que ela nos propõe. que ela nos propõe. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto